Eu necessito que entenda-se uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro E é só dessa vez Vem se em mim Vem se verás, não acabarás Tenho certeza que teus olhos falam pra mim Especialmente só dependem de meu corpo Só dessa vez Vem se em mim Vem se verás, não acabarás 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 Reconheço que o jogo mata mais Vem se verás, não acabarás Vem se verás, não acabarás Eu necessito, escuto o que tem aqui dentro Saca a mãozinha pra cima na palma da mão Vem se verás, não acabarás 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 Vem se verás, não acabarás